tô de volta aqui no canal trazendo mais um vídeo uma planta bem legal atendendo aí a mais um inscrito aí no canal olha só que planta bacana com certeza você também vai gostar é isso mesmo você que tá sentado aí assistindo os meus vídeos aquele abraço em valeu mesmo bom pessoal olha só um sobrado sobrado geminado ok olha só que lindo a pedido aí de um inscrito que ele tem um terreno de 18 metros de frente aproximadamente 18 19 metros que ele disse então descontando parede muro tudinho eu trago aí olha um projeto excelente muito bacana mesmo é um sobrado geminado que que é sobrado e geminado são os conjuntosinhos de casa né é colada um no outro né parede com parede e seguindo o mesmo padrão mesmo projeto ok olha só um charme em cada compartimento desse aqui de largura assim tem seis metros e se você tem um terreno de seis metros você pode copiar um modelo desse ok e se dá muito bem que o projeto saiu bacana simplesmente sem simplesmente dois quartos na parte de cima embaixo sala americana sala e cozinha americana mas cada um pequeno banheiro embaixo ok o terreno dele que é o felizada aí e ele tem 18 metros de frente por 25 de fundo que é essa parte aqui ó no fundo olha só que lindo aqui em cima no caso seria é colocado uma caixa de água para cada compartimento desse para cada bloco desse aqui e deixa eu virar aqui para mostrar com cuidado aqui para você ver olha os fundo do sobrado olha para quem tem um terreno assim e quer fazer investir para alugar para vender é uma ótima ideia gente melhor do que deixar o dinheiro parado no banco que não rende nada se você investir em imóveis é o melhor negócio e até hoje e olha o empreendimento muito show mesmo muito bacana o marcos lisboa marcos de boas olha só eu só vou quadrar rapidamente aqui eu elaborei essa planta eu vou eu vou logo para o primeiro piso que eu quero faço questão que você né o marcos marcos pediu eu acho que aqui não dá para ver direito se eu ver aqui isso assim deixa eu botar ele assim a posição melhor vamos lá no primeiro piso para quadrar isso aqui aqui e aqui beleza então marcos olha só só vou quadrar rapidamente aqui gente ficou um charme dividindo o terreno de fora fora são 18 assim por 25 de fundo dividi dividi ele de fora fora botei os aqui no estourinho direto e elaborei o projeto geminado como você vê ali ó as três escadas tá do mesmo jeito né ele tem um espaço no fundo aonde você pode elaborar lá já tá até certinho na área de serviço se você quiser botar articular uma pequena piscina ali no fundo você pode colocar que vai dar certinho ou na frente na frente na frente ainda aqui ainda tem o espaço para garagem olha só esse que seria o primeiro piso virar aqui que eu vou explicar rapidamente aqui ó para dar tempo de falar né e não ficar assim o vídeo não ficar muito extenso só as três escadas embaixo da escada ali a gente eu fiz aí eu que eu coloquei um espaço eu criei um espaço para um banheiro mas você pode né fazer uma dispensa guardar uma coisa mas o correto mesmo é um banheirinho ali embaixo um lavabo ok nada de banheiro para tomar banho é só um lavabo para né você recebe uma visita na sua casa e tem um improvisado aqui no primeiro piso aqui ó a porta da cozinha ali saída para o fundo a janela então esse espaço aqui em tal sofá botei até um sofá e um estofado aqui né aqui seria olha que observa que no meio aqui mas aqui ainda botei até o balcão para cozinha tudo aqui então é muito pequeno mesmo mas ficou um charme ficou bem bem bacaninha mesmo para uma família pequena de de três pessoas nem três até duas pessoas ou até quatro pessoas o esposo a esposa e os filhos dá tranquilo por mais que seja dois quartos em cima é um projeto pequeno para quem quer investir né fazer para vender para alugar e olha aí deixa eu botar o segundo outro piso aqui olha só que bacana gente mas ficou ficou um brinco ficou muito legal mesmo esse quarto grande de frente com a sacada uma varandinha de frente todos os três só do mesmo mesmo padrão lá eu queria que dá para você ver eu vou virar menos ficar girando menos porque dá para pessoa entender legalzinho olha só sei que seria a frente aqui então eu coloquei esse janelão ali para dar uma claridade nas escadas e ficar bacana ali né essa varandinha na frente seria uma varandinha assim de um metro só para ter uma sacada aqui na frente do quarto até porque abaixo dela é a outra né parte lá de baixo acho que protege ali a janela a porta da sala beleza então seria aqui olha só virar aqui que eu vou explicar vamos falar aqui desse aqui que tá dando para ver legal acho que esse aqui tá dando para ver ali a escada você sobe tem o banheiro social e tem um quarto no fundo o quarto maior na frente com o quarto maior já não tem janela ele tem uma porta de correr de vidro bacana show de bola charmosa ali para ficar legal o quarto menor aqui no fundo as metragem gente o tempo o espaço ele seis metros de largura para cada um projetinho desse aqui que ficou charmoso e as metragem o seguinte padrão oitenta a um metro para o vão da escada então o que que você tem aqui se tem se são seis metros você tem cinco metros de largura para esse quarto olha que legal um quarto grande cinco metros largura você pode elaborar esse projeto com cinco metros de largura também ok dá tranqüilaço se você deixar oitenta centímetros aqui você tem quatro metros né com desconto e pareça tem quatro metros largura para um quarto de largura assim e você pode colocar ele com quatro e meio assim é um quarto legal projeto simples ok não é nada que projetar um quarto concluir com suíte três quatro em cima não projeto simples que você vai fazer e vai alugar aí você que bora mora em área litoral e que queira fazer para alugar para para final para verão para temporada ou até mesmo né para lugar definitivo aí né um para pessoas que procuram muito esses projetos e sobrados em um pequeno aonde você pode fazer e alugar esse quarto do fundo que é um quarto menor vamos supor o terreno de cinco no caso eu tô vamos falar do terreno de 5 o projeto com 5 de largura você pode colocar ele com dois e meio de largura porque você precisa ter dois e meio no banheiro também o banheiro social ali com dois e meio também pode ser dois e meio por dois e meio pode ser três e meio de fundo pode ser quatro de fundo ok fica legal aqui é um modelo para você se inspirar ok que eu faço assim caso você ver a poxa eu quero ele um quarto maior é só você se estender para o fundo porque para o lado não dá né no caso aqui eu tô falando para o terreno de cinco metros de seis metros vai se dar no mesmo ok o quarto vai ficar maior você vai ter um quarto aqui de largura com cinco metros mais um vão legal de um metro para escada você vai ter esse corredor aqui espaçoso né caso você for subir algum móvel não estofado é coisa você vai subir com facilidade vai passar ali com facilidade a varandinha na frente você pode deixar ela maior até o momento aqui nesse projeto ela tá ela tá aqui é com um metro mas cabe a você estender e fazer ela com dois metros é uma varanda maior na frente ok o modelo é para se inspirar não quer dizer que vai ficar desse jeito desse tamanho eu tô falando aqui as medidas por base tá só para ter uma ideia para ter uma noção e esse quarto da frente é um quarto grande e o quarto de solteiro aqui no fundo que comporta tranquilo duas camas se você botar um beliche então que é uma cama em cima da outra aí com mais um guarda-roupa cabe tranquilasso ainda cabe um beliche e mais uma cama e o guarda-roupa ainda o roupeiro tranquilo ok e bem arejado bem ventilado olha só que lindo o banheiro no caso banheiro social aqui sim o banheiro tá no tamanho bom ele tá com dois e por dois e meio ok e no fundo da parte de baixo lá bom na frente por exemplo temos um espaço de aproximadamente seis metros ou até mais que cabe um veículo tranquilo ali e em cada compartimento desse aqui cabe um veículo tranquilo beleza que são no caso de cinco metros seria cinco metros de largura por seis são 30 metros quadrados aqui na frente no fundo a mesma coisa aonde você tá vendo aqui ó esse espaço cinza aqui seria é uma visão de uma para entender que é um onde você vai elaborar a lavanderia na parte de fora ali sendo que o espaço para o fundo são de seis seis é no para por cinco no no caso também 30 metros quadrado ok tranquilasso um super projeto olha só um conjuntinho de e prédio de geminados 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 que eles são igual a saídas e entradas totalmente independente e é tudo de que bom olha só para quem vai investir deixa eu botar a laje nele olá que legal aqui seria o fundo olha a parte dos fundos do projeto lindaço bacana e eu tenho certeza que vai te ajudar muito o marcos lisboa ok espero que te atendo marcos de bolo tá investindo ele já fez uns três projetos já tem já tá um sucesso e ele trabalha muito com isso e ele é construtor aí né na região dele e ele tá se dando muito bem com esses dois projetos assim e para alugar ou vender dependendo da região gente olha só dependendo do lugar é um projeto zinho desse aqui só um desse aqui ó sai em torno de 180 a 200 mil reais só um desse aqui o que é já tá documentado certinho já tá prontinho você não precisa fazer você já vai pegar pronto ok então sai nessa faixa aí dependendo do lugar pode ser que seja mais ou menos ok porque você compra por aí nas nesses prédios que as empresas fazem financiado acaba saindo por 300 350 mil um apartamentinho então apertadinho com dois dormitório só pode fazer uma pesquisa que tá nesse nesse valor aí e aqui olha só você não vai pagar condomínio ok você não tem despesas com porteiros com elevadores e essas coisas todas então vale a pena investimento bacana você que tá aí que trabalha na área copia o projeto e manda ver que ficou show de bola eu quero também aproveitar aqui a oportunidade mais de mais uns minutos para mandar um abraço para uma turma aí né de inscrito no canal gente boa gente fina vamos lá rapidamente aqui e começando aqui começando aqui com a Karen Barbosa um abraço forte a Tatiana Bonioli a Meryn Rodrigues a Cida Soares a Terezinha Pereira a Gisélia Gomes Cíntia o Jailson o Renato Ferrari e a Érica Paula e a Elaine olha só um abração forte para vocês ok se você não ouviu o seu nome ainda fique tranquilo só mais um pouquinho só mais um tempinho e seu nome vai estar no próximo vídeo valeu um abraço forte para vocês e você que não se inscreveu ainda se inscreva aí no canal caminho certo e faça parte e passa a também interagir junto com essa turma aí bacana aí valeu abraço tchau E aí